Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no nosso canal do YouTube e com a responsabilidade de trabalhar junto com vocês mais um conteúdo de revisão na disciplina de História e hoje nós vamos trabalhar um assunto importantíssimo que é referente à história do nosso país, referente à história do Brasil que são os movimentos sociais da República Velha e aí eu pergunto, o que foi a República Velha? A República Velha é a primeira fase, a primeira parte do período republicano do Brasil e quando começou a República? A República começou através de sua proclamação no dia 15 de novembro de 1889 repetindo, 15 de novembro de 1889 foi justamente aquele momento que nós falamos na aula passada onde aconteceu a crise do Império que foi justamente o fim do governo de Dom Pedro II representando o fim do período monárquico no Brasil e o nascimento dessa nova fase que é a fase republicana onde a figura dos governantes do Brasil serão justamente os presidentes e tendo como primeiro presidente o próprio Deodoro da Fonseca que era um marechal, que era um militar que organizou, foi um dos cabeças um dos enfrentantes do movimento republicano no Brasil de 15 de novembro e que conseguiu justamente a derrubada do poder real e ele acabou se legitimando sendo escolhido indiretamente como o primeiro presidente da República Federativa do Brasil então a República Velha diz respeito justamente a esse primeiro momento do sistema republicano do Brasil que começou no ano de 1889 data da proclamação, da instalação da República e que se estendeu até o ano de 1930 então veja que é uma fase significativa são várias décadas de 1889 até o ano de 1930 nós chamamos esse período de República Velha então os principais movimentos as principais revoltas sociais que aconteceram durante essa fase serão justamente objeto de estudo para os nossos conteúdos de história da aula de hoje então quando a gente diz movimentos sociais então a gente está falando principalmente de movimentos feitos pelo povo revoltas feitas pela população mais carente do Brasil e nós tivemos várias revoltas que aconteceram durante a República Velha e que nós historiadores nós distribuímos essas revoltas sociais da República Velha em dois grupos o primeiro grupo nós chamamos de revoltas rurais que são as revoltas que ocorreram no campo na zona rural são revoltas camponesas e o outro grupo nós chamamos de revoltas urbanas que diz respeito justamente às revoltas que ocorreram nas cidades então na República Velha as revoltas sociais elas estão divididas em dois grupos as revoltas que ocorreram no campo e as revoltas que ocorreram na cidade e esses dois grupos nós não vamos estudar eles por completo na aula de hoje nós vamos estudar apenas o primeiro grupo de revoltas sociais que são justamente as revoltas rurais as revoltas camponesas que nesse grupo nós temos três revoltas sociais que ocorreram no início da República do Brasil são elas a revolta de canudos a revolta do contestado e a terceira a revolta do cangaço então essas três revoltas elas possuem algo em comum elas são conhecidas como revoltas rurais que ocorreram no campo e são elas três que serão justamente os conteúdos que nós vamos analisar na aula de hoje mas você pode ficar se perguntando aí com relação a outro grupo o outro grupo das revoltas sociais que são as revoltas urbanas será o capítulo do nosso próximo encontro que são as revoltas que ocorreram nas cidades que aí a gente vai ver a vacina a revolta da chibata a semana de arte moderna o movimento tenentista entre outros movimentos então essas revoltas que eu acabei de citar elas serão analisadas por nós discutidas por nós em um outro momento belezinha? então nós vamos nos deter apenas nos três nas três revoltas sociais que ocorreram no campo canudos contestado e o cangaço e sempre quando a gente começa a trabalhar essas revoltas sociais a gente começa a ter uma visão crítica dentro da história e qual é essa visão crítica? é que quando a república ela foi instalada no Brasil ela foi instalada para preservar e ampliar os direitos da elite os direitos dos ricos então a república quando foi criada no Brasil no ano de 1889 ela não foi criada o sistema republicano ele não foi criado para transformar as vidas do povo brasileiro que vivia totalmente mergulhado na pobreza na miséria e na ausência de saúde educação habitação e segurança o povo brasileiro em sua maioria que era um exército de analfabetos porque não tinha acesso a educação porque não era permitido justamente lidar a educação diferente do que vocês estão tendo aí como eu tive também já vem sofrendo desde a época da colônia que esse sofrimento aumentou ainda mais no período da monarquia e quando a república foi criada ela acabou não privilegiando o povo e continuou a repetir as mesmas misérias as mesmas pratas políticas dos políticos de outrora que se preocupava com o seu e não se preocupava com o seu com o seu bem-estar então o que é que acontece como a república foi criada no ano de 1889 e acabou apenas privilegiando o rico e excluindo o pobre de políticas públicas o que é que o pobre vai fazer ele poderá fazer três coisas na república no início da república primeiro ser convivente e aceitar de forma passiva e obediente a exploração achar que está tudo muito bem muito bom segunda coisa ele poderá simplesmente se apegar a sentimentos religiosos onde dentro desses sentimentos religiosos eles acreditarem que Deus irá dar solução para o sofrimento que estão passando e o terceiro é simplesmente pegar em armas e tentar fazer justiça com as próprias mãos e se revoltar contra o opressor então você tem três caminhos você tem na verdade é a obediência e não se revoltar e o outro lado simplesmente se revoltar e tentar simplesmente buscar suas melhorias contra o opressor então o que é que nós vamos ter no início da república na república velha nós vamos ter simplesmente o povo se revoltando o povo brasileiro apesar de toda opressão apesar de toda humilhação ele não vai ficar quieto ele não vai ficar passivo obediente a tal exploração ele vai se organizar o povo que contempla mais de 90% da população brasileira na época na época eu estou falando 1889 1890 1891 e assim por diante até o ano 1930 o povo vai ficar inquieto e vai procurar simplesmente tentar resolver ou minimizar seus problemas sociais é dessa inquietação que vai surgir justamente as revoltas sociais e aí você já começa a ter uma ideia qual é o objetivo dessas revoltas sociais quais são os objetivos dessas revoltas que serão promovidas pelo próprio povo melhorar as condições de vida da maioria da população brasileira acabar com a opressão do coronel e acabar com as injustiças sociais existentes em todo o território brasileiro e aí no campo vão surgir as primeiras revoltas e a primeira dela vai ser chamada a revolta de canudos é uma revolta que ocorreu no nordeste aí a gente tem que saber o local ocorreu na região nordeste é um movimento nordestino aconteceu na época no sertão do estado da Bahia e o movimento de canudos foi organizado por uma liderança religiosa que não era padre era um beato um conhecedor das sagradas escrituras o nome dele é Antônio Vicente Mendes Maciel mais conhecido como Antônio Conselheiro como a gente pode ver aqui na imagem dessa caricatura como seria justamente o Antônio Conselheiro né uma figura religiosa uma figura mística messiânica messiânica porque Antônio Conselheiro ele pregava dizendo a população sertaneja de que estava na terra para resolver os problemas sociais do povo e que ele o Antônio Conselheiro era uma pessoa enviada por Deus e era enviada por Deus para proteger os humilhados os oprimidos Antônio Conselheiro é um sertanejo do estado do Ceará da cidade de Kixiramubim foi um peregrino peregrinou por vários sertões do interior do Nordeste por vários vilarejos por várias vilas e cidades do interior do Nordeste até que em meados do ano de 1893 já na República para 1894 ele acaba fundando um povoado conhecido como Belo Monte mas popularmente conhecido como Canudos a comunidade de Canudos na região do interior justamente do que era na época o estado da Bahia e nesse vilarejo Antônio Conselheiro conseguiu reunir vários e vários camponeses que abandonaram as terras dos coronéis e passaram a seguir os seus ensinamentos religiosos de que ele estava ali para resolver todos os problemas do povo o problema do povo era fome era falta de comida falta de segurança falta de saúde resultado nesse povoado criado por Antônio Conselheiro chegou ele o povoado de Canudos que vai dar uma revolta de Canudos chegou a ter aproximadamente 25 mil pessoas veja só 25 mil pessoas nem toda cidade do interior do Nordeste tem essa população nos dias atuais e Canudos cresceu tanto que acabou incomodando a elite os ricos acabou incomodando os fazendeiros porque perdia seus camponeses perdendo seus camponeses estava perdendo mão de obra estava perdendo prestígio eleitoral perdendo voto porque os camponeses dos senhores de terra dos proprietários de terra em período de eleição acabava sendo colocado justamente para votar para votar no candidato por ele escolhido acabou também provocando uma certa resistência por parte da igreja católica que não admitia o messianismo de Antônio Conselheiro de que ele era o messianismo a pessoa enviada por Deus e até mesmo do convento federal porque as leis republicanas a constituição da república dentro do povoado de Canudos não tinha validade Antônio Conselheiro não aceitava as leis que tinha na república serem aceitas como pagamentos de tributos impostos por parte da população de Canudos resultado disso a elite acabou reprovando essa comunidade e decidiu justamente acabar com o povoado foram necessários quatro expedições militares três expedições Canudos conseguiu resistir a violência do Estado do governo brasileiro e na última com o uso do exército em meados do ano de 1897 já no convênio de Prudente Moraes com o uso do exército brasileiro com armamento como metralhadora acabou simplesmente acabou fazendo com que Canudos caísse e o próprio Antônio Conselheiro o próprio Antônio Conselheiro ele fosse simplesmente fosse simplesmente morto na verdade ele morreu antes da cidade ser totalmente tomada e existe fotografias e assim foi a primeira revolta de um povoado que foi criado por uma figura religiosa e que combatia a pobreza a fome a humilhação mas que depois recebeu justamente a repressão e a violência do governo porque as elites não aceitavam o florescimento dessa comunidade depois de Canudos nós tivemos o Contestado mais o movimento social o Contestado ele é bem parecido com Canudos a diferença que aconteceu em uma região que não foi o Nordeste o Contestado a revolta do Contestado aconteceu entre os anos de 1912 a 1914 veja muito tempo depois de Canudos aconteceu na região sul do Brasil na divisa entre os estados do Paraná e Santa Catarina foi justamente na divisa em um território em um território em que em que em que era disputado era disputado por esses dois estados por isso era chamado Contestado não se sabia se a região era de Santa Catarina ou era do Paraná e Contestado foi um povoado que chegou a ter aproximadamente de 10 a 15 mil habitantes também e que teve também um líder religioso chamado Monde Zé Maria que é o principal líder religioso e esse Monde Zé Maria nessa comunidade do Contestado também fazia as mesmas pregações de Antônio Conselheiro lá de Canudos dizia que era uma pessoa enviada por Deus e que estava ali para acabar com a pobreza e com todo tipo de violência que acontecia nos sertões da região sul e dentro do Contestado também não se admitia pagamento de tributos impostos e leis republicanas e dentro do Contestado os moradores eram justamente sertanejos que haviam fugido das chers dos coronéis então é bem parecido com a revolta de Canudos um líder religioso que prega ser enviado por Deus e que dentro da comunidade por ele fundada deve-se praticar a fraternidade a solidariedade a igualdade entre todos não permitindo a opressão e nem a violência aí nesse caso o fim do Contestado em meados do ano de 1914 se deu da mesma forma da revolta de Canudos a elite brasileira os ricos dentro dessa elite a presença da igreja católica que não admitia esse messianismo considerava uma heresia alguém do Brasil se dizer enviado por Deus porque enviado por Deus só Jesus então para a igreja era herége o Antônio Conselheiro e foi herége também o Mães Zé Maria e a elite brasileira já com a experiência da destruição de Canudos acabou também acabando com a comunidade do Contestado e Contestado teve o mesmo fim que Canudos teve aí é bem interessante eu dizer o seguinte que se cobra muito em atividade e nos livros de história Canudos e Contestados são considerados revoltas messiânicas por que revoltas messiânicas? porque os seus líderes Antônio Conselheiro e Canudos e o Mães Zé Maria em Contestado afirmavam serem pessoas enviadas por Deus então esse messianismo Messia Messia significa enviado por Deus assim como Jesus pregou no seu cristianismo primitivo então nesse caso aí os livros de história colocam que esses dois primeiros movimentos sociais são parecidos e são caracterizados como movimentos messianos movimentos em que os seus líderes eram pessoas que ensinavam a população sertaneja como pessoas enviadas por Deus e agora por fim nós temos o movimento do cangaço o movimento do cangaço olhando aqui para o mapa nós vamos encontrar várias revoltas sociais você tem aqui Canudos que a gente acabou de falar no interior do Nordeste Antônio Conselheiro Contestado mais aqui embaixo e aqui no Nordeste mais na parte de cima onde pega os interiores de Pernambuco Paraíba Rio Grande do Norte Ceará e outras regiões também foi um movimento social agora não foi um movimento messiânico os líderes que fizeram parte do movimento cangaço não se diziam pessoas enviadas por Deus e o cangaço teve uma característica própria porque teve uma característica armada e se procurou muitas vezes fazer justiça com as próprias mãos o cangaço que dentro dele você tem a figura do cangaceiro o cangaceiro ele não nasce cangaceiro são as cinco chances sociais que o faz ser um cangaceiro ninguém nasce bandido às vezes é o contexto social a situação social em que você se encontra acaba você entrando dentro de um banditismo e nesse caso o cangaceiro tem essa característica você tem um sertão totalmente nu de políticas públicas sem emprego sem educação sem saúde qual é a perspectiva de um jovem nessa época nessa época eu estou falando 1900 1901 1910 1915 1920 muitas vezes não é a mesma perspectiva tua onde você está tendo acesso a educação estudar e ascender socialmente através da oportunidade do ensino público o privado e nesse caso os adolescentes as crianças os adolescentes filhos de camponeses não tinham a oportunidade que há hoje de se conseguir ascender socialmente então muitas vezes eles acabavam pegando em armas procurando construir fortunas e assim caracteriza o cangaço um movimento que nasce na periferia social do Brasil do Nordeste em busca de oportunidade apesar de que suas práticas são ilícitas matar sequestrar roubar são ilícitas mas o contexto fazia com que um homem de bem acabasse se envolvendo justamente dentro desse mundo do crime e dentro do cangaço nós temos uma figura de um personagem ele não é único existiram outros chefes de cangaço mas ele se destacou mais na história do cangaço que foi Virgulinho Ferreira da Silva mais conhecido como Lampião e Lampião ele se destaca no cangaço por duas razões a primeira delas pela durabilidade do seu cangaço 21 anos 21 anos de cangaço e segundo destaque o seu poder de liderança quer dizer Lampião conseguiu reunir sobre a sua tutela sobre a sua liderança muitas vezes até 100 cangaceiros ele tinha o seu grupo particular mas ele era um grande articulador ele conseguia aglutinar outros grupos de cangaceiros ao seu grupo principal e a gente está falando de homens armados homens violentos mas quando Lampião estava presente todos seguiam justamente a sua própria ordem o seu próprio apontamento e no caso de Lampião nós vamos ter um destaque maior aqui no Rio Grande do Norte porque as suas práticas entraram no Rio Grande do Norte e nós tivemos alguns episódios da entrada do grupo do Bando Lampião no Rio Grande do Norte onde o grupo ele entrou no ano de 1927 no dia 10 de junho de 1927 onde o objetivo do bando ao entrar no Rio Grande do Norte o Bando Lampião onde vocês poderão justamente assistir outros vídeos que irá aprofundar justamente isso que eu estou falando com o objetivo de atacar a cidade de Mossoró e ao entrar no Rio Grande do Norte com um guia cangaceiro que era justamente Macirão Leite cangaceiro do Rio Grande do Norte alguns episódios marcantes além da invasão de Mossoró aconteceu como foi justamente o famoso fogo da Caissara que ocorreu no dia 10 de junho de 1927 onde hoje é o município de Marcelino Vieira onde esse fogo da Caissara representa o primeiro combate militar do estado do Rio Grande do Norte contra o Bando Lampião e nesse combate militar nós tivemos a morte de um cangaceiro e tivemos também a morte de um soldado o cangaceiro conhecido como Mazulã e um soldado conhecido como José Monteiro de Matos em Marcelino Vieira existe um mausoléu um túmulo em memória desse soldado que combateu com bravura junto com outros soldados o Bando Lampião que acabaram de entrar no estado do Rio Grande do Norte para atacar a cidade de Mossoró e todo dia 10 de junho é celebrada uma missa em sufragio a sua alma pela resistência que representou justamente a sua bravura e em Marcelino Vieira nós temos algumas peças museológicas que mostram justamente esse fato histórico como essas medalhas essa daqui e essa outra aqui essa primeira ela foi do dia 10 de junho de 2007 quando se comemorou justamente os 80 anos da passagem do Bando Lampião e do Fogo da Caixada quando foram entregues essas medalhas aos familiares que viveram o fato histórico e aqueles que contribuem para a preservação da história do município de Marcelino Vieira e essa outra medalha aqui que foi no ano no ano de 2018 que se comemorou os 91 anos né 91 anos da passagem do Bando né de Lampião e os 90 anos da celebração da missa do soldado José Monteiros de Mato aí aqui eu tenho alguns punhais que contam essa história sobre a passagem do Bando Lampião no Rio Grande do Norte esses punhais foram encontrados próximo ao local onde aconteceu o Fogo da Caixada né que fica a 4km da sede da cidade de Marcelino Vieira e nós temos também uma bala que representa justamente é é um projétil é que foi perdido é no tiroteio né é que aconteceu entre a força policial comandada pelo coronel José Marcelino né contra o próprio Bando Lampião e aí a gente vai ter a oportunidade de também verificar uma outra peça museológica que eu vou levar até vocês e aqui a gente tem mais um outro artefato histórico né que mostra justamente a passagem do Bando Lampião isso aqui é uma porta de uma casa antiga uma casa centenária que foi invadida pelo Bando quando entrou é no ano de 1927 no Rio Grande do Norte essa porta ela pertencia a casa de Zé Lopes e de sua esposa Maria de Zé Lopes e a casa dela foi arrombada onde a gente vê aqui as marcas das bocas de fuzil né as cutiladas de punhais né e as marcas de tiro que a porta sofreu a casa passou por uma reforma eu tive a oportunidade de visitá-la né uns três anos atrás fica aproximadamente uns 25 quilômetros daqui de da cidade de Marcelo de Vieira né e a Maria José de Zé Lopes a casa dela foi arrombada e totalmente a mobília quebrada ela foi sequestrada e foi levada até Mossoró ela foi solta já no estado no estado do Ceará e é interessante que quando ela ela foi solta né ela tinha feito uma promessa para sair com vida e o padroeiro dela era Santo Antônio e ela disse se saísse com vida doaria doaria um imóvel dela ao patrimônio de Santo Antônio que ficava aqui em Marcelino de Vieira na época Marcelino não era cidade era a Vila Vitória que pertencia a Pau do Cerro pois bem ela saiu com vida e cumpriu a promessa e ela doou ela doou o imóvel dela ao patrimônio de Santo Antônio que é justamente a casa paroquial a casa paroquial que onde mora o padre da cidade pertencia justamente a essa Maria José que teve a sua casa e ela foi sequestrada pelo bando de Lampião essas peças museológicas estão comigo estão sobre a minha guarda mas aguardando uma política pública na cidade de Marcelino de Vieira para que nós possamos junto com outros objetos construir mais ainda a história de Marcelino que pertence à história do Rio Grande do Norte que é a construção de um museu certo? então eu espero que vocês tenham entendido o assunto das três revoltas sociais em destaque o cangaço certo? bons estudos e até breve a gente fica por aqui com a imagem da porta da casa centenária de Maria José de Zé Lopes que é isso Vamos lá.